Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV. Como tivemos ontem, segunda-feira, a votação do texto final do polêmico plano diretor de Florianópolis. Deu confusão na votação, manifestantes, aquela coisa toda. E aí o seguinte, alguns críticos da área técnica do Torneu apontam que o plano vem desvinculado a um plano municipal de saneamento e a um plano municipal de mobilidade urbana. Tem alguma imposição legal da necessidade disso? Como é que funciona? Existe. Na verdade, especificamente para o plano de mobilidade, que eu acho que seria o mais importante desse que você mencionou, existe uma lei federal que diz que ele deve estar aprovado dentro de um prazo que a equipa Florianópolis vai determinar em abril de 2015. Bom, nós tínhamos uma experiência no plano diretor que também era para ter sido aprovado até 2008, demorou até 2014, né? Enfim, esperamos que com relação ao plano de mobilidade, a prefeitura já saia na frente e antecipe as discussões esse ano para que ela possa ser aprovada dentro do prazo legal. Os outros planos que você mencionou, a questão da saneamento e a questão da macro-drenagem, por exemplo, são planos setoriais. Como o secretário Dao mencionou, eles têm um prazo para ser aprovado que o próprio plano diretor prevê em até dois anos. Então, a matéria realmente não se esgota no plano diretor. O ideal seria que toda essa legislação já viesse de uma vez, sem dúvida, até pelo plano que demorou a discussão do próprio plano diretor. Mas não for editada toda essa legislação. É uma legislação suplementar que deve ser editada nos próximos anos. O curioso é que também tínhamos essa previsão do plano diretor antigo, que é de 97. E muitos desses planos setoriais, ou quase todos, não foram também aprovados até hoje. Então, fazemos votos de que essa realidade se modifique a partir de agora e que haja realmente um ciclo de debates e que essa legislação venha a ser aprovada no tempo mais curto possível, porque são marcos legais importantes e que o município está realmente carente. A cidade precisa desses planos, secretário? Como é que nós estamos? Precisa. Esse é um ponto importante, porque o plano, na realidade, o plano diretor, ele incorporou alguns dos planos setoriais. Por exemplo, de habitação de interesse social. A própria lei de saneamento, que é recente, ela foi qualificada, foi aprofundada no plano diretor. A lei da paisagem cultural, a introdução do dispositivo de impacto de vizinhança, foram algumas das conquistas importantes. O plano de mobilidade, na realidade, se a gente estivesse falando de um gráfico, nós diríamos que essas ações, elas em parte, digamos, coincidem em parte do tempo e depois se complementam. Eu diria que 60, 70% das reflexões e das decisões do plano de mobilidade, elas estão incorporadas nas decisões do plano diretor. A gente poderia falar aqui especificamente sobre, digamos, sobre as decisões relativas à mobilidade inseridas no plano diretor. Tem muita coisa. Muita coisa. Eu diria, no mínimo, 70% do plano. O que o senhor destaca, secretário? Quais são as vias estruturais, a conexão com o transporte marítimo. É engraçado a crise, porque todos os vereadores receberam, por exemplo, há três meses, junto com os conceitos básicos do plano, as diretrizes que propõem essa questão da mobilidade. Os técnicos que eu conversei da Universidade Federal, eles criticam o seguinte, Ah, aqui vai passar uma via e tal, ligando e tal, só que não diz como é que vai ser essa via e tal, é isso que eles criticam. Tem um conceito, mas não diz o... não tem projeto, não tem o... bom, não ia ter o projeto detalhado, enfim. Mas diz, ah, aqui vai passar uma via, mas falta um detalhamento de passa por onde, como é que funciona, que tipo de via e tal. Acho que não viram a página que detalha isso, porque as larguras das vias, a hierarquia das vias, as vias arteriais ou estruturais, elas foram otimizadas pela primeira vez na história de Florianópolis. O desenvolvimento urbano não está calcado apenas em propostas algumas mirabolantes do crescimento da estrutura viária. Por exemplo, o nosso plano atual tem o túnel da Praia Brava, tem meia dúzia de túneles que estão há 30 anos e nunca foram execuídos. E hoje não é mais razoável, o mundo não faz mais isso. É claro que o município precisa de otimização viária, mas os conceitos atuais que toda a cidade pratica, e que os custos mesmo, as restrições orçamentárias indicam, é que a gente busque soluções de otimizar fluxos de vias, e não de crescimento indefinido, alargamento de vias, pontes, isso tem que parar em algum momento. Então, hoje nós temos, seguramente, do ponto de vista da mobilidade, um dos planos mais atualizados do Brasil. Nesse conceito aí de otimizar as vias, em detrimento de abrir novos caminhos, a 401 muda o conceito, né? Muda totalmente. A 401 é vista pelo plano atual como uma área de expansão da cidade. E a 401, no novo plano, ela é essencialmente a via que comunica o norte do município, todo o norte da ilha de Santa Catarina, com o centro da cidade. Ela é como se fosse uma veia arterial. Se a gente coagula, se nós queremos uma ocupação ao longo dessa veia, ela perde a sua função de circulação. Se nós estivéssemos falando de Porto Alegre, de Belo Horizonte, da maior parte das cidades do Brasil, nós construiríamos uma via paralela a esse C-401. Só que em Florianópolis, essa via paralela vai dar na Lagoa da Conceição, vai dar, não sei, nas Rendeiras, ou na praia de Santo Antônio e de Lisboa. Por outro lado, se a gente duplicar esse C-401, ela vai precisar de melhorias. Mas simplesmente se duplicar esse C-401, implicaria em duplicar a Avenida da Saudade, fazer mais duas pistas na Avenida Beira Mar, fazer a Quarta Ponte. E o que nós percebemos? Quando a gente tivesse investido 500, 600 milhões para fazer todas essas obras, o volume de carros estimulados pela duplicação da 401, Avenida da Saudade, Beira Mar e Quarta Ponte, não caberiam mais, por exemplo, na Mauro Ramos. É refazer a cidade. BRT, então, na 401, nas margens da 401, é o quê? Ela é uma das vias arteriais. Otimizar capacidade de fluxo. BRT. Espaço específico para uma linha de ônibus que funcione como uma folha de árvore. É um sistema arterial de circulação. Então, mas é preciso o quê? De uma terceira faixa? Ou pelo menos vou destinar uma faixa para o ônibus? Ela está programada para duas faixas de cada lado para o automóvel, duas faixas exclusivas para ônibus, vias marginais nos lugares de ocupação, ciclovias e calçadas. Mas então é praticamente duplicar o que já tem. Mais ou menos. É por isso que os recursos que o município pede naquela via já são de 30 metros. Ah, mas é uma obra e tanto, né, secretário? E aí tem a questão legal com o ingepaz e tal, um rolo e tanto, né? Não, é ingepaza, né, que a empresa que fez a duplicação. Diante dessa magnitude da obra que precisa ser feita, Renato, porque aí nós estamos pensando adiante, estamos pensando em 10 ou 20 anos, porque como é que o município vai sustentar o crescimento de ingleses, do Rio Vermelho, de Jureria, de Santo Antônio, de Canasvieiras, de todo o norte, se hoje nós já temos congestionamentos na SC, mesmo fora da temporada, né, crescendo numa certa medida a estrutura viária, mas principalmente otimizando a capacidade de fluxo. Isso, no mundo, só se faz com transporte coletivo de qualidade. Sim, sim. Essa é uma das apostas. Então, se o BRT, hein, vai ter BRT? Nós não temos outra alternativa. É inviável pensar num metrô, por exemplo, que fosse do centro até Canasvieiras, ou mesmo da beira-mar até Canasvieiras. Metrô de superfície e tal, né? No momento não é viável, porque... Economicamente não é viável. Não, porque na mesma distância que o metrô levaria para ir, então, de, vamos dizer, da Trindade até Canasvieiras, em Belo Horizonte ele teria em volta, não sei, 2 milhões de pessoas. Ah, claro. Ou em Curitiba ou em Porto Alegre. Nossa ocupação é rarefeita. Nós temos um município disperso em São Paulo e os diversos. Isso é um problema e tanto, né? Seguramente. Isso o Henrique Penhalossa, né, que é uma referência. Esse prefeito de Bogotá diz que esse é um fator complicador, né, presidente Quinta, porque a nossa cidade é uma cidade muito espalhada. E a gente não tem 10 milhões querendo ir, 10 milhões querendo chegar, não. Nós temos uma população de 450 mil, 500 mil por aí e tal. E é pouca gente, pouca gente do ponto de vista para manter um metrô de superfície e tal, né? É complicado. Temos 300, 400, 500 mil pessoas, mas no verão ela duplica, triplica, né? E aí os turistas vêm, passam por dificuldades e saem elogiando a nossa cidade. E aí se exige uma estrutura para dois meses que é inviável do ponto de vista econômico. Por isso que tem que se pensar na questão dos adensamentos, né? Eu acho que o plano prevê, de certa forma, alguns adensamentos, né? Mas como eu falei anteriormente, nós precisamos de um instituto de planejamento forte. De onde vem, para onde vem, qual o tempo de ocupação da cidade, para onde queremos crescer. Esse plano metropolitano que nós conversamos, né? Que eu falei anteriormente, deve ser uma das bandeiras que o nosso prefeito deve levantar a partir de agora, né? Porque o fluxo também da via expressa, sem sombra de dúvida, é o caos em termos de mobilidade, né? Então, não pertence ao município. São vários municípios. Temos as definições de municípios dormitórios, né? E nós temos que concentrar. E, por exemplo, nesse C401, nós temos uma pista razoável, temos problemas, problemas técnicos, né? Desde a sua execução, está com problema judicial, isso a gente entende. Mas, nós temos que verificar esses adensamentos nos locais onde estão se formando verdadeiras cidades, né? Canas Vieiras, Ingleses, Jureirê Internacional, enfim, todo o norte da ilha com potencial grande. Mas, o investimento que alguém que vai fazer, vai fazer somente para o verão. No inverno, ele não se sustenta. E a população que mora efetivamente lá, vem buscar o serviço aqui lá, no centro da cidade. Isso acaba congestionando todas as nossas rodovias. Por isso que nós temos que pensar em desenvolver. Desenvolver também o norte da ilha, descentralizar os serviços, né? E tentar pensar, né? A gente falou aqui da questão de Casan, Celeste, para onde que nós temos que expandir a nossa cidade. Qual? Isso o plano definiu, né? Isso o plano já definiu, né? Mas é uma preocupação também que nós tenhamos no Instituto, não só de planejamento, mas de pesquisa também, né? Como o engenheiro Kitta mencionou, que faça uma investigação para saber onde melhor alocar esses recursos públicos, né? E onde que tem que ser feitas as melhorias. São 100 funcionários. Já, já, digamos assim, com o concurso lançado. Ele não foi formalizado agora nos últimos dias de fevereiro, mas já tem a autorização expressa do prefeito municipal. E em janeiro a Secretaria da Administração estará lançando o concurso público para 100 novos funcionários para a Secretaria. Tem um novo corpo, né? São fiscais, são pessoas que vão atuar na análise de projetos e são arquitetos e engenheiros. Serão cerca de 80 arquitetos e engenheiros para fiscalização, para projetos, para pesquisa, reforçando todas as instâncias da Secretaria. O EPUF e a Floranda também estão presentes. Bom, secretário, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu quero retomar essa história de capacidade e carga, que foi questionada pelos manifestantes. E se falou sobre adensamento, né? Tem que adensar e tal, para criar a história das centralidades, evitar o deslocamento para o centro, enfim. A cidade vai crescer para onde, segundo consta, no plano diretor. Vamos para o intervalo, até já.